Com a volta do trabalho no claretiano Rio Claro, foi possível notar várias mudanças. Na recepção, a temperatura é medida em todos que chegam, colaboradores e visitantes. Para entrar, a máxima é 37 graus. Nos corredores e nos setores, não há ninguém sem o novo item de segurança, a máscara. Qualquer pessoa, seja colaborador ou qualquer aluno, pai de aluno, vai ser medida a temperatura. Em caso de 37 graus, está sendo orientado a não entrar na instituição e procurar os cuidados médicos. E no caso do colaborador, caso ele tenha 37 graus a mais, ele está adentrando a faculdade. E depois de duas horas, estaremos medindo novamente a temperatura desse colaborador. Persistindo a temperatura alta, ele está sendo orientado a procurar o RH, para depois procurar os cuidados médicos. Departamentos receberam readequações. O marketing agora está dividido em duas salas e os profissionais mantêm a distância segura, com afastamento dos computadores. Na secretaria, novas divisórias foram instaladas nas mesas. Alguns setores não dispõem de mesas que você consegue separá-las, para manter o distanciamento. Então, com isso, foi criado uma barreira acrílica, de mais ou menos um metro e meio de altura, que a pessoa consiga trabalhar no seu ambiente de trabalho e não tenha contato com um amigo do lado. Cuidados tomados para que todos trabalhem em segurança. E as orientações continuam disponíveis nesta cartilha, a cada um indicando a maneira mais eficiente da volta da rotina em meio à pandemia. E as orientações continuam disponíveis nesta cartilha, a cada um indicando a rotina, 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 a cada um indicando a rotina. Obrigado.